Malandro é malandro e mané é mané E malandro é malandro e mané é mané E malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que tá com dinheiro E não se compara com o José Mané Malandro de fato é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané é mané E malandro é malandro e mané é mané Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Tá sempre duro, é um cara zarado E também puxa um saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender Malandro, malandro e mané é mané O Brasil tem uma coisa cultural muito bonita, uma diversidade maravilhosa. Um evento como esse é sempre bom para as pessoas conhecerem as coisas, cinema, música, arte brasileira. O Brasil tem uma coisa cultural muito bonita, uma diversidade maravilhosa.